Oi pessoal, como vocês estão? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no vídeo que eu postei de comprinhas para a horta foi a primeira comprinha que eu fiz aqui. Eu comprei esse lápis. Ele não veio desse tamanho, né? Ele veio maior. Esse lápis aqui, eu achei super interessante, eu não resisti, acabei comprando um. Só que aqui, filho na escola, precisa fazer tarefa, e não tinha um lápis, eu dividi com ele e dei metade para ele. Fiquei com essa parte do lápis. E agora chegou a hora, né? Vamos plantar o lápis. Mas vai nascer um pé de lápis? Não, não vai nascer um pé de lápis, gente. O que que acontece? Se vocês verem aqui na ponta, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui na ponta, ele tem uma cápsula de... parece aquelas cápsulas de remédio. E o que que acontece? Conforme eu colocar na terra e colocar água, ele vai derreter e a semente vai entrar em contato com a terra e com a água e vai germinar. E a semente que veio nesse é de manjericão. Então, eu vou plantar um lápis. Não vai nascer um pé de lápis, gente. Vai nascer um pezinho de manjericão. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir fazer certo, né? Vamos ver se vai dar certo, gente. Vamos tentar. É... Eu vou pegar a pontinha dele. Vamos enfiar ele aqui na terra. Vou tampar. E aí... Eu vou regar. Só esperar. Vamos ver se vai nascer o meu pé de lápis. Não, tira. Vai nascer o pé de manjericão. Depois de 10 dias, olha só quem resolveu aparecer. Sim! O manjericão. Olha só. Vou tirar aqui. Derreteu a cápsula. E começou a nascer. Vou pôr aqui de volta com cuidado. E agora é só esperar. Ai, que coisa mais fofa. É tão bobeinha. Eu super gostei. Olha só, pessoal. Hoje faz exatamente 15 dias que eu plantei o lápis. Olha só. Eu achei que não ia dar certo. Eu fiquei muito feliz, porque aqui tava muito frio. Eu achei que não ia germinar e acabou germinando. E tá aí, gente. Deu certo. Plantei o lápis e nasceu o meu jericão. O que acontece? Eu vou esperar ele crescer um pouco mais. Quando ele estiver mais ou menos com 6 centímetros, 10 centímetros, eu vou trocar ele de lugar. Vou colocar num vaso maior. Então, como ele tá bebezinho ainda, vai ficar aí um tempo. E quando ele estiver maior, eu vou colocar ele num vaso maior, pra que ele tenha mais espaço. Olha só. Tá começando a nascer as folhinhas de dentro, ó. Gosto muito de ver o comentário de vocês. Escrever o que vocês acharam do lápis. E é isso aí, gente. Quando tiver mais novidades, eu venho trazer pra vocês. Olha só que graça. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.